Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje quero indicar para vocês uma marca brasileira especializada em materiais de construção. A Dry Leves é uma marca brasileira de materiais para construção. Nela você encontra tudo em material para construção a seco e construção civil. Para mais informações assista o vídeo na descrição. E bora para a receita de hoje. A receita de hoje está bem simples, porém é uma receita bem rápida e fica pronta em mais ou menos de 30 a 45 minutinhos. Vamos começar descascando e picando o alho. Vamos picar o alho bem picadinho. Vamos estar utilizando também duas cebolas pequenas ou uma grande. Pique ela bem picadinha também. Em fogo médio vamos adicionar duas colheres de sopa de manteiga. O alho, a cebola, vamos deixar fritar por uns 3 minutinhos. Mexendo sempre. Acrescente duas folhinhas de louro. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. E mexa bem. Acrescente uma colher de sopa de mostarda. Continue misturando. Adicione também uma xícara e meia de leite. E agora vamos misturar até formar um creme bem assim grossinho. Acrescente pitadas de pimenta do reino e sal a gosto. Com o macarrão já cozido, você vai acrescentar nesse molho branco que acabamos de fazer. Estou utilizando o macarrão integral, um pacote de macarrão integral. Acrescente também 3 xícaras de seleta de legumes. Vamos estar utilizando... Vamos misturar bem o macarrão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por último, vamos acrescentar o queijo ralado. Olha que lindo que ele fica. E essa foi a receitinha de hoje, pessoal. Uma receitinha bem rápida e prática. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Bom apetite! Transcrição e Legendas Pedro Negri